Fala aí meus amores, e com vocês? Eu sou Luiz da Ruiz e bem-vindo a mais um Luiz aqui no canal. E, gente, hoje eu vou começar a máxima loucura aqui no canal. Bruno vai fazer parte dela. Ai, gente, hoje eu vou aqui pra pintar o meu cabelo. Sim, vou pintar o meu cabelo hoje. E eu não tô preparada porque vai ser muito radical, muito radical mesmo. Eu vim aqui pra ver os resultados, porque, mano, eu tô em choque, tô em choque. Enfim, gente, eu vou pintar muito o meu cabelo. Muito, muito, eu vou continuar loira ainda pra vocês. Eu vou estar loira, mas... Ai, dá só pra dar aquele medinho, porque eu vou pintar muito. Tipo, eu vou pintar a raiz. Não vou pintar a raiz, mas tipo, vou chegar perto da raiz, entendeu? E eu nunca cheguei, sabe? Mas aqui é morena, entendeu? Eu não sei explicar muito dessa parte, eu vou deixar com o Bruno e sem clima, porque... Porque eu não sei explicar os meus cabelos não, viu, meus amigos? Mas enfim, gente, eu já tô aqui fazendo as mechas. O Bruno já tá fazendo aqui bonitinho. É, meu teste mexe já deu certo. E bora. Bruno, o que que eu vou fazer em questão da minha raiz? Explica aí pra nós, porque eu tentei explicar, só que não deu certo. Tá certo. Deixa eu fazer um esfumado. É, fazer um esfumado. Isso, isso, isso. Nossa, eu já tava falando em pintar já. Não, pintar jamais. Pintar já ainda não. Negra. A gente só tá na sofoca aqui, né? O Bruno fica aqui, ó. Um segredinho, viu? Só silêncio. Mas enfim, ó. Se fosse aqui o cabelinho, eu tô muito ansiosa pra ver como que vai ficar, gente. Assim, muito. Porque se tá pegando muito, tá pegando... Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, né? Bora que bora. Esfumando. Enfim, gente. Tá aqui, ó. Esfumando a minha raiz. Porque como eu falei, estou pintando a minha raiz. Vamos dizer assim, pintando ou não? Esfumando. Esfumando. É isso, gente. Bora que eu tô ficando cada vez mais loira. É... O Bruno, ele já lavou meu cabelo. Ele já tirou as coisas que tava no meu cabelo. E bora. O que que a gente tá fazendo agora? Esfumando. Esfumando. Mas eu vou finalizar. O que que foi, então? Gente, estou desse jeito. Agora eu vou te dar uma ponteia. Mano. Esse cabelo atrás do cabelo. Eu não consigo ficar parada, gente. Não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu fico lá fora. E eu quase comprei um cachorro. Depois eu vou conversar com vocês. Mas, enfim. Bora deixar esse negócio no cabelo. Ver que é bicho-maria. Não consigo pular, gente. Eu sou muito pulona. Enfim, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Quero ver como vai ficar. Tá bom aí, Bruno? Tá ótimo. Tá bom. Tá bom. Enfim, agora bora tirar tudo isso da minha cabeça. E é isso. Vamos lá. Vamos lá, bebê. Vamos lá, bebê. Gente, o Bruno já tá secando meu cabelo. E mãe, quero ver essa reação. Como tá ficando? Acabei de chegar aqui. E deslumbrante. Ah. Nossa, eu tô divertindo. Eu queria muito, muito, muito ver. Mas o Bruno ali não deixou ver. Então eu tô aqui posta para o espelho. Mas, enfim. Eu quero ver muito como tá ficando tudo isso. Ai, eu tô ansiosa. Eu tô nervosa. Quero muito ver. Ai, que isso. Você é louco. Mas, bora. Mete marca nesse cabelo. Verdura. Mas, enfim, gente. Tô muito animada. Muito animada mesmo. Mãe, eu acho que é Nicole Chico. É Nicole Chico. Mano. Meu Deus. Tá muito loira, amiga. Mano, você viu? Ele vai mostrar o pessoal, eu acho. Eu amei, viu? Tá bonita? E agora, gente, meu cabelo tá sendo enroladinho. Tá fazendo beliz. Tá fazendo beliz. Tá linda. Tá loirona igual a Ana agora. É, então, velho. É um gatinho. Bruno, chegou a grande hora. Vai, me vira aí. Me vira. Me vira. Me vira. Me vira. Eu tô muito animada. Vai, agora eu vou abrir. Vou abrir. Vou abrir. 3, 2, 1. Mano. Nossa, grava aí que eu nem consigo gravar. Nossa senhora. Viu? Nicole. Isso, mulher. Drogo. O que que é isso? Gente, olha o meu cabelo, cara. Eu tô em choque. Meu cabelo. Olha isso. Olha isso como ficou, filha. Olha isso. Cara, mano. Eu tô em choque. Mano. Gente. Olha o meu cabelo. Você tá louco. Gostou? Grosso do céu. Mano, eu tô muito lindo. O que é isso, cara? Mano, eu pintei meu cabelo de loiro. Mas esse é o nível. Porque agora eu peguei a raiz. Fez muito. Nossa, eu fiz muito. Jesus amado, cara. Mano, tá muito. Estou, né? Nossa, eu tô me sonhando pra caramba. O que tem, filha? Gostou, mãe? Gostou, mãe? Gostou? Quem será que vai gostar comigo? Quem gostou? Eu amei, Paty. Nossa, a Nicole, ela ficou aqui comigo. A tarde inteira. Já tá de noite já, gente. Mas enfim, gente. Meu cabelo tá assim. Sério, vocês tenham gostado do meu cabelo. Porque eu amei o meu cabelo. Tá muito perfeito. E, gente. É isso, gente. Claro, você é louco que eu fiz tudo. Meu cabelo. Vamos mostrar. Então, gente. Bora pra casa. E vou mostrar o meu cabelo para ele. Mas enfim, Bruno. Você arrasou muito, muito, muito. Meu cabelo tá muito lindo. Eu amei muito, muito, gente. Tá perfeito isso. Sério. Eu queria muito fazer. Só que eu precisava dar aquela hidratada. Só que o Bruno é o melhor de todos. Mas, obrigada, pessoal. Tá perfeito, pô. Qualquer coisa. Tá aqui embaixo. Deixar as coisinhas. Aqui ou assim só, meus amigos. E é isso. Bora que bora. Porque agora a Lilieta é de cabelo novo. Visual novo. E é isso. Bora meter na archa aqui. Porque agora eu quero sair. Quero mostrar. Quero mostrar. Quero mostrar meu novo visual. Você tá comigo, né? Não sei se sou lês maluco, né? Sempre, né? É. Sempre, né? É o que vem. Eu quero mostrar pro meu pai. É. Qualquer coisa pro Leo. Mas é isso. Bora. Galera, é o seguinte. Já é outro dia. Não consegui mostrar meu cabelo ontem. Porque não tinha ninguém em casa. Mas agora só tem meu pai. Então eu só vou mostrar meu cabelo pro meu pai. E bora. Espero que ele goste. Porque, gente, eu tô amando meu cabelo assim. E hoje já lavei ele. Sério. Que top. Bora mostrar pro meu pai. Mas enfim, gente. Bora, 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 bora. Espero que ele goste, né? Porque eu tô amando. Pai. Oi, bebê. Oi, bebê. O que você achou? Caramba. Você gostou? Você é princesa mesmo, hein? Ah, olhou pra mim e já reparou, né? É. Tá na cara. Nossa, bebêzinha. Tá muito bonito. Cabelinho soltinho assim, ó. Você gostou? Nossa, Lula. Brabíssimo, hein? Linda. Mano, eu pintei a raiz assim. Não sei se você percebeu. Não, tá diferente. É que homem, né? Ultimamente. Eu reparo em você em tudo, bebê. Ó, muito bonitinho. Cada passo seu. Ó. Mas enfim, pai. Eu pintei a raiz e tudo pra baixo. Meu cabelo tava muito... Já fiquei moreno já. Não sei se você reparou. É. Agora tá mais com sua cara, né? É, agora tá muito mais eu. Mas enfim, gostou? Linda. Mas enfim, também espero muito que vocês tenham gostado do meu novo visual, do meu novo cabelo. Mas é isso, gente. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado. E é isso. Todo mundo gostou? E eu também gostei. Também espero que vocês tenham gostado. Mas é isso. Valeu. Falou e fui. 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 Obrigado.